Gente, eu queria deixar uma mensagem para vocês, mulheres, sobre o dia nacional da mamografia, sobre o câncer de mama, o tanto que a gente tem que prestar atenção no nosso corpo, se olhar mais, procurar, se investigar mais, quanto mais cedo melhor. Eu tenho 46 anos, descobri em 2018, dia 6 de novembro, que estava com câncer de mama, fazendo um autoexame no meu banheiro, principalmente para as adolescentes, as pessoas mais novas, se olhe, se examine, procure sempre fazer o autoexame. E o mais importante da pessoa que está fazendo tratamento do câncer é o apoio, principalmente, da família. Eu acredito que é o fundamental para quem recebeu uma notícia que está com câncer. Por mais que seja apenas uma mama, mas é um símbolo de familiaridade da mulher. Então, você se vê com uma e não com outra, querendo ou não, você vai se retrair. Você vai se retrair, muitas vezes você não vai ter coragem de se expor para uma pessoa. Então, busque, busque no princípio, procure se examinar, fazer seu autoexame, procure fazer seus exames no início, para que você não tenha que tirar sua mama, para que você não tenha que tirar seus linfonodes, porque você fica sem força no braço, você fica restrita a muita coisa. Então, busque, busque seu diagnóstico.